Bom, estamos no teste, né? Bom, depois de 5 anos em Rio Grande, fazendo doces e marido militar, chegou a hora de ir pra casa. Como o tempo é muito curto, correria com mudança, não vou ter tempo pra discutir de todo mundo, me dá um cheiro de todo mundo, minhas clientes, minhas amigas. Então, resolvi fazer um vídeo pra agradecer a todas. Dizer que foi um prazer estar com vocês. Algumas clientes, outras só amigas, mas amo todas iguais. E pensando em ter uma coisa mais próxima, não perder o contato, já que é vila militar. Tem gente lá do sul, aqui do sul, tem gente de Belém, tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Então, eu queria manter o contato com todas vocês. E aí, tô pensando numa ideia, e gostaria que vocês compartilhassem comigo. Resolvi fazer um blog, do blog, do Crenê Evoluiu um Pouquinho. Quem sabe fazer vídeos, das receitinhas, dos bolos de pote, cupcake, tortas. E aí, ensinar vocês a trabalhar com um bico de confeitar, decorar uma torta, ganhar um dinheirinho, já que a economia do nosso país não tá tão boa assim. O que vocês acham? E aí, ensinar vocês a trabalhar com um bico de confeitação. E aí, ensinar vocês a trabalhar com um bico de confeitação. E aí, ensinar vocêsmando, então vamos lá.